Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga em 2022, muito obrigado pela parceria de todos vocês ao longo de 2021 e a máquina não para, a gente não para de trabalhar em 2022, primeiro dia do ano e aqui estamos para atualizar você torcedor do Internacional sobre as coisas do Inter, porque tem uma contratação que deve ser confirmada neste dia 2, dia 2, estou gravando o vídeo dia 1º, 9h30 da manhã, mas a informação que eu tenho é que essa oficialização da contratação deverá acontecer no dia 2 de janeiro e é uma contratação que diz muito sobre o ano de 2022, e eu quero falar sobre a possibilidade de troca com o Atlético Mineiro que pode arrumar o time do Internacional, o Galo tem muitas opções, é tudo a partir de agora aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com quitaboletos.com.br, mais um ano ao lado da Quitaboletos, uma empresa, uma fintech gaúcha que eu conheci, que me ajudou e eu tenho certeza que vai tirar a tua dor de cabeça nesse início de ano de 2022. Boleto atrasado, boleto que está por vencer, que precisa pagamento imediato em cash e você não tem, já chama os caras agora e já entra 2022 sem dor de cabeça, sem problema para dormir. Quitaboletos.com.br vai quitar esse boleto para você, você vai parcelar com eles em até 12 vezes em mais de um cartão de crédito. O DDD está aqui, é o 55, o WhatsApp com o DDD 55, está aqui, quitaboletos.com.br é o site, o link para conhecer um pouco mais o trabalho dos caras está aqui embaixo. Gente, duas situações, Nikão e Edenilson, para começar o ano, para começar o ano, tudo bonitinho. Primeiro, se confirmar a contratação do Nikão e todas as informações apontam para isso, para um acerto do Internacional com o Nikão por quatro temporadas, o Internacional está fazendo uma contratação que não vai dizer só sobre o resultado de campo. Ela diz muito sobre o Inter em 2022. O Nikão foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na temporada. Foi, sem sombra de dúvidas, o melhor jogador do Atlético Paranaense em 2021. E mais do que isso. O Nikão, que eu acompanho há muito tempo, desde o tempo da Ponte Preta, o Nikão teve, e o Nikão joga muita bola, o Nikão teve em 2021 a melhor temporada da carreira. a melhor temporada da carreira. Então o Inter não está contratando um bom jogador. Não, o Inter está contratando um jogador que faz a diferença dentro de campo, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, e que teve, em 2021, no ano que terminou ontem, o melhor desempenho da carreira. Além disso, para mim, essa contratação me passa a seguinte mensagem. O presidente Alessandro Barcelos, a sua gestão, quem comanda o futebol, acordou. Todos acordaram. Por quê? Era muito cômoda a situação do Internacional. Bom, o Inter está endividado, do futebol do Internacional, né? O clube está endividado, não tem como contratar, é difícil. É uma situação cômoda, entre aspas. Mas, gente, com criatividade e ousadia, tu consegue fazer uma contratação como essa que tu está fazendo, que é a do Nikão, que vai fazer a diferença dentro de campo e que vai inflamar a torcida, por consequência, claro, ele confirmando todas as expectativas dentro de campo, e vai elevar o moral do time. E esse recado que a direção passa, essa mensagem que eu recebo, o torcedor do Inter recebe em casa. Opa, peraí. Estamos fazendo o time. Estamos fazendo o time. Então, queria passar isso para vocês. A vaguinha, mas não adianta contratar o Nikão e perder o Edenilson, que foi um dos melhores jogadores do país também. Aliás, a temporada do Edenilson é melhor que a temporada do Nikão, sem sombra de dúvidas. O Edenilson chegou até a seleção brasileira. Depende. Depende. Eu olho com bons olhos, com o perdão da redundância, uma troca com o Atlético Mineiro. Por dois motivos. O principal. O Edenilson já demonstrou que em meio a negociações ou após negociações frustradas, ele manteve a cabeça no Internacional. Não é esse o problema. O problema é que, bom, tu tem um jogador que, talvez ele não esteja totalmente engajado com o processo, e tu tem uma joia na mão que tu tem uma outra possibilidade que se abre de arrumar o teu time com trocas. Quanto vale o Edenilson? Bom, o Atlético Mineiro quer o Edenilson, né? O Inter não quer vender. Beleza? Então bota um preço no Edenilson. Ó, o Edenilson vale, mas vamos lá, o Edenilson tem 32 anos de idade, ele não tem valor de revenda pra Europa. O Edenilson não vai ser vendido por 15 milhões de euros, 10 milhões de euros. Mas ele tem um valor aí entre 5 e 7 de euros. Concordam comigo? Não, 5 e 7 de euros, tá legal? 5 de euros. Vamos botar pra baixo um pouquinho. 5 de euros. O que vocês têm aí? Tem grana e tem jogador? No meu entendimento, se o Inter analisar bem, o elenco do Atlético Mineiro, e jogadores que estão à disposição, dá pra ajeitar o time. Dá pra ajeitar o time. O Galo tem um jogador que fez um bom campeonato brasileiro com a camisa do Juventude, tem 22 anos de idade, e joga na função do Edenilson. Castilho. 22 anos de idade, pertence ao Galo. Falei com o Rodrigo Caetano, ele tá voltando pra lá. Esse jogador, ele é 8, bate bem na bola, faz boas inversões de jogada, estilo Medina, que pede bastante pra fazer inversão de jogo, espichar a bola nos extremos. Tem 22 anos de idade. O Galo vai usar esse jogador? Acho que não. Pega o Castilho. Já repõe o Edenilson. 22 anos de idade, contra 32 do Edenilson. O Castilho pode ser um Edenilson? Bom, vai ter que trabalhar muito pra chegar onde chegou o Edenilson. Mas é um bom nome. O Galo tem o Savarino, que não tá sendo utilizado. É um jogador que pode jogar pela extrema. E o Galo tem um jogador que é muito interessante, que é o Johan. Que pode fazer uma função revezando com o Tyson que encaixa muito bem na ideia de jogo do Medina. O Johan, ele joga centralizado, e joga aberto pelo lado esquerdo. Ele pode fazer uma dupla perfeita com o Tyson. Com o Tyson por vezes abrindo, jogando como extrema, e ele jogando centralizado. ou ele abrindo e o Tyson fazendo a transição ofensiva que o Tyson fez muito bem ao longo da temporada. Então, já dei três nomes aí. Johan, Savarino, e Johan Savarino pega e traz ele. Né? Uma opção. Ah, o Galo não vai dar três, quatro jogadores pro Inter. Não vai. Mas tu pode barganhar, permutar, como diz o Paulo Paixão. E aí tu ajeita o teu time. Mas o mais importante, gente, se o Edenilson ficar, é espetacular também. Se o Edenilson ficar, é espetacular também. Agora, se o Galo quer o Edenilson, bom, vai ter que ceder. O mais importante, gente, é que o Inter, com essa contratação do Nicão, se confirmando no dia dois, essa é a informação que eu tenho, o Inter dá uma subida de patamar. Dá uma subida de patamar. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um grande abraço. Tamo junto em 2022. Tchau, tchau.